Olha, a ideia é utilizar todos os recursos disponíveis, sejam racionais, emocionais ou até mesmo simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, realizar uma atitude ou uma ação. Como disse Roberto Cialdini, influenciar outras pessoas não é mágica, é ciência. A CIDADE NO BRASIL E como criar aplicativos para o cérebro, usando padrões de linguagem hipnóticos e estratégias de linguagem em camadas, os poderosos softwares mentais. Para muitos isso é apenas ficção, mas para mim, assuntos relacionados ao cérebro, hipnose e persuasão, deixaram de ser um simples interesse para se tornarem uma verdadeira obsessão. Eu sei quanto seu tempo é valioso, portanto eu serei bem claro. Preste atenção, a informação contida nesse material pode ser perturbadora para algumas pessoas de mente pequena. Isso porque eu irei mostrar técnicas de persuasão e hipnose conversacional tão poderosas que podem sim ser utilizadas para fins manipulativos. Dessa forma, se você se sentir desconfortável com o nível de verdade que será exposto nesse curso, é melhor deixar para lá e voltar para a sua rotina. Antes que a informação aqui exposta, destrua a sua noção de realidade. Agora, se você é inteligente, orientado a resultados, e não se importa em usar a ciência para melhorar a sua vida, então você vai adorar o conhecimento que eu irei te revelar nesse treinamento. A verdade é que enquanto você está assistindo esse vídeo, você já me deu acesso a uma parte do seu cérebro. Calma, não frite os neurônios ainda, você vai entender tudo em breve. O fato é que ninguém dorme enquanto hipnotizado. Agora, antes que eu possa te explicar detalhadamente como tudo isso funciona, eu quero te mostrar como eu cheguei até aqui e quem sou eu para falar sobre isso. Olha, meu nome é Marcelo Maia, eu sou professor de neurolinguística com certificação em hipnoterapia e autor dos best-sellers Segredos da Hipnose Conversacional e Autohipnose Seja Quem Você Quer Ser. Veja bem, eu já investi uma fortuna em cursos de programação neurolinguística, coaching, hipnose, marketing, persuasão. E eu percebi que existe um problema muito grande nesses mercados, porque você tem que aprender tudo separado, fazendo vários cursos, como se fossem assuntos separados. E isso só confunde e dificulta as coisas. As pessoas acham que para alguém ser hipnotizado, ela precisa estar em um transe sonambulístico profundo. E essa é a maior mentira que você pode acreditar. A verdade é que tudo está conectado. Não existe separação entre esses conhecimentos, porque eles são apenas ferramentas de linguagem. O que realmente importa é que todas essas ferramentas se baseiam na mesma coisa. O cérebro. O cérebro é a chave de tudo. Conhecendo a estrutura e o processo de interpretação, aprendendo como o cérebro funciona, você ganha controle sobre as camadas da percepção. E pode criar processos hipnóticos poderosos usando somente a sua comunicação. Através da linguagem verbal e não verbal. E é isso que você vai aprender aqui. Como cativar, motivar e influenciar pessoas para poder atingir seus objetivos com assertividade e confiança. Então você vai aprender desde como o cérebro funciona, como ele interpreta a informação, como os sentidos amplificam suas experiências, como as memórias são formadas e como podem ser alteradas. E claro, você aprende também como hipnotizar qualquer pessoa, em qualquer lugar, usando padrões de linguagem hipnóticos. E não é tudo. Além disso, você recebe ainda alguns bônus super especiais para aperfeiçoar ainda mais a sua habilidade de comunicação. Então você leva de bônus um curso completo de hipnose clássica para apresentações, um curso de hipnose para vendas, um treinamento em auto-hipnose e muito mais. Então eu desenvolvi esse curso para as pessoas que entendem o valor da comunicação, mas têm dificuldade para se expressar de forma persuasiva. Por isso, faça sua inscrição agora e aprenda de uma vez por todas como eliminar a auto-sabotagem e se tornar você também um mestre da persuasão. Então não perca essa oportunidade de desenvolver sua habilidade de comunicação. Essa é a sua chance de mudar o jogo para o próximo nível. Um forte abraço e nos vemos no treinamento.